Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de correção de exercício, certo? Então, nessa aula aqui, basicamente, eu vou estar corrigindo os exercícios a partir de onde eu parei na apostila 2, a apostila do bimestre passado, certo? E nós já temos gravados aqui uma aula a respeito do próximo conteúdo, que é o conteúdo do Romero e Julieta. Nesse conteúdo, que fala sobre Shakespeare, eu já ensinei mais ou menos o que é que vocês tinham que fazer e passei os exercícios daquele conteúdo para vocês resolverem, e nessa aula aqui é uma aula só para vocês conferirem se os exercícios de vocês estão certos ou não, certo? Na aula de hoje, a gente está com a presença da divinidade da Tainá somente. Quem não está presente nessa aula agora, pode assistir ela depois, porque ela está sendo gravada, certo? Beleza, estou vendo aqui, meu Deus do céu, eu estou vendo o desenho da divin aqui agora. E está parecendo aquele carinha do Game of Thrones. Mas tudo bem. O pai do Game of Thrones, eu esqueci o nome dele lá, o cara lá dos lobos, da família dos lobos. Ah, eu queria ter visto. Ter visto o desenho? É. Deixa eu ver, eu tenho como te mostrar, mas vai sair na gravação se eu postar aqui na tela. Não tem problema não, o povo vai precisar de boa arte. Beleza. Posso mostrar, Dívia? Pode. Pode. Ficou lindo. Não, tipo, cala a boca. Ah, então tá bom. É uma boa apreciação da aula de inglês. Né? Foi isso, foi, tipo, o que eu quis representar, entende? Pelo menos você aprendeu alguma coisa em inglês. Só isso. Se um americano chegar falando contigo em inglês, aí tu xará. Tipo, já sabe como pedir para ele não conversar. Eles são bonzinhos, os americanos, quando você, tipo, mostra que é ruim em inglês. Se tiver um americano e dez brasileiros, muito provavelmente eles vão ser bonzinhos. Mas se tiver dez americanos e um brasileiro, eu não tenho tanta certeza. Malvado. Mas o brasileiro é a mesma coisa, então. É. Mas vamos lá, né? Uma coisa é certa, eu já vou ensinando isso para vocês. É extremamente deselegante e falta de educação. Você conversar na sua língua perto de algum estrangeiro, sendo que você consegue conversar na língua dele. Isso é totalmente falta de educação. E vice-versa, né? Se um estrangeiro fizer isso com a gente, também. Mas vamos lá. Primeiro exercício... Pois é, é bom saber disso. Porque eu cometi muitas vezes essa falta de educação. Falei em português perto dos americanos, sendo que eu poderia estar falando em inglês com eles. Porque a pessoa fica... Ih, professor, coisa feia. Não, mas eu não fiz de forma intencional. Foi sem querer. O que acontece é que a pessoa pode pensar que você está falando dela, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Aí é chato. Enfim. O senhor era um exemplo para mim. Agora o senhor não é mais um exemplo para mim, porque o senhor fez coisas ruins com as pessoas americanas. Não, mas olha, você tem que entender o seguinte. Eu aprendi... Entendeu? Eu não sabia. Aí, depois alguém chegou e me falou. É falta de educação, conversar na sua língua perto do estrangeiro. Aí eu... Ah, tá. Não sabia. Eu estou ensinando vocês para vocês não, né? Saber. Motivational phrases. With time. Cadê? E as palavras dizem em inglês? As palavras dizem em inglês são as melhores. Peters never win. And Peters never win. Oh, gostei. Eu devia fazer isso, colocar nos status. Mas vamos lá. Presta atenção. Então, vamos... Continuando desse assunto aqui, que a gente parou há alguns meses atrás, a gente tem um verbo do tipo amaze, que é ficar... como é que se diz? Maravilhado, certo? Maravilhasse. Maravilhado. Tive sorte de ter aulas mais... Opa, foto aqui. O professor teve a sorte de ter as alunas mais dedicadas em aula. As que, tipo, nem fazem piada. Verdade. É, porque se vocês são as mais dedicadas, é óbvio que vocês iam aparecer, né? Enfim, vamos lá. Então, a ideia é a gente transformar o verbo em um adjetivo, né? Colocando o ed ou o ing. Ele pode aparecer nessas duas formas, certo? Vamos lá. No primeiro exercício que a gente já fez há muito tempo atrás, a gente tem What's the most I think boring film you have seen? Aí, como é que vai ficar? Boring. What's the most boring film you have seen? Exatamente, certo? E aí você responde o filme que você achou chato que viu. Essa parte de baixo aqui é pessoal, beleza? Era para responder? É, você responde só o iu. Se você tiver algum amigo para perguntar para ele, você escreve o filme do amigo. Ah, eu não tenho o filme. Hã? Eu só coloquei o verbo, eu não respondi essas perguntas não. Não tenho amigos. É, o importante é esse aqui. Mas o que seria? Traduz para mim essa pergunta. Qual é o filme mais chato que você já viu? Guardiões da Galáxia. Nossa, Guardiões da Galáxia é legal. O Incrível Hulk. Sem dúvidas. O Incrível Hulk. O Incrível Hulk é legal. Professor, aquele Incrível Hulk é horrível. É horrível, de tão chato. Ah, tu assistiu o Antigão, da década de 80? 90? Não, esse é agora. O que teve agora. Assiste o Antigão, você é dono. Ele é pior do que Homem de Ferro 3. Quer ver um filme que eu acho chato? Chato. Não sei. Tem muitos filmes chatos. Coloca o motor que eu faço. Tô brincando. É bom. Tem, é bom. Mundo Fiqueiro Fantasma é bom? Talvez. É certo. Mundo Fiqueiro Fantasma é bom. Vocês estão falando um filme de ação, tem que ser um filme tipo um romance, alguma coisa assim. Vocês já assistiram? E o vento levou. E o vento levou é muito chato. Mas, enfim. Pessoal, não vamos conversar muito. Vamos lá para as respostas direto, certo? Eu falo tudo. Como eu disse, vamos tentar ser direto nas respostas. Essa daqui. What animals are you? Aí vai ser terrified of. Certo? De qual animal que você tem medo? Na C, nós vamos ter, é, is there anything you feel surprised about? Tem alguma coisa que você, que faz você se sentir surpreso? Na B. Oi? Surprised. Vai ficar surprised com a B. Ah, tá. A B é terrified. Tipo terrified, tipo escrito desse jeito mesmo? Tem na tabelinha. Olha lá na tabelinha. A B vai ser, qual animal você tem medo, né? Ah, exato. Ah, tá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou facilitar para vocês. Eu vou botar a tabelinha aqui. É, a tabelinha tá em que página? 5, 49, ó. Vou botar aqui na 49. Não, 49 aqui do aplicativo. Ah, tá. Aí eu vou botar a tabelinha aqui do lado e o exercício do outro, ó. Ai, tio. Era para... Isso. Ih, agora sim. Aí eu diminuo aqui o exercício, ó. E aí você consegue ver a tabelinha. Não sei se dá para ver, assim. É muito pequena a letra. Eu também tenho a opção. Tá, então a B ficou terrified. Com E, D no final? Esse aqui, ó. Terrified. Esse daqui. Tá, beleza. Aí na C nós temos... Is there anything you feel... Aí vai ser... Surprised. Surprised about. Então, você vem aqui, ó. Surprised. Esse aqui. Tá vendo? Eu vou grifar mais ou menos a opção. É capaz de ser bem. Na D... Qual vai ser a tradução da C? Da C é... Tem alguma coisa que te deixa surpreso? Eu não vou fazer uma tradução ao pé da letra, certo? Eu vou ter meio que adaptar. Porque algumas dessas frases, elas não se traduzem ao pé da letra. Que estranho. Tem alguma coisa que te deixa surpreso? Na D, nós temos... Which activities are for you? Aí vai ser interesting. Interesting que tá aqui. Essa daqui da tabela. O ING. Eu tô acertando até agora, eu estou com medo. É fácil. Isso aqui é fácil demais. Na E, nós temos o seguinte. What is the last surprising news you have heard? The last surprising news you have heard. O fato é o seguinte. Se tiver um verbo to be, vai ser ING. Se não tiver... Não, não. Mas aqui é ING também. Ah, não. Desculpa. Se tiver o verbo to be... Não, não, não. Não é assim. Eu esqueci a regrinha. Quando é que eu uso o ED e o ING? Tá aqui? Tired, frightening. Describe emotions. E o do ING... Cadê? Ah, tá. Quando é com ED, ele descreve uma emoção que você sente. E quando é com ING, ele descreve alguma coisa que te causa uma emoção. Certo? Eu não sei explicar isso com palavras, porque geralmente eu respondo essas coisas de forma muito intuitiva. ao invés de responder simplesmente de... Eu não sei bem a regra de cabeça. Eu respondo de forma intuitiva. Por isso que eu voltei na regra para saber explicar. Então... Nós estamos na interesting, na D. Certo? E essa daqui, quais atividades são interessantes para você? Aqui nós temos... What is the last surprising news you have heard? Então, a notícia... No caso, qual foi a última notícia surpreendente que você ouviu? No caso aqui, a notícia é surpreendente. Então, é com ING. Só que eu não lembro da regra. É como eu disse. Eu respondo de forma intuitiva, né? Eu coloquei surpreendente. Como? Eu coloquei surprising. É surprising. Exatamente. Ah, então tá bom. Aí nós temos na F. A surprising tá aqui, ó. Na F nós temos... What job is the most... I tire... É tiring. Vai ficar. Tiring. Cadê? Tire... Tire... Tiring. Qual o trabalho que é o mais cansativo? Com o ING. Tiring. Não tired. Tá marcada aqui, ó, na tabela. Em seguida, nós temos a G. What do you feel about? Vai ser disappointed. O que te deixa desapontado? Né? Cadê? Desapointe. Tá aqui, ó. Desapointe. Com ED no final. E na H. Ixi, tem um monte. Na outra página é só isso. Ele vai usar todos. Deus do céu. Mas vamos lá. Na H nós temos... Do you feel... Do you feel... When you go around the museums? Do you feel bored when you go around the museums? Você se sente entediado quando você vai para o museu, né? Bored aqui. E aí, continuando aqui, descendo. Na I. Nós temos... What is the most frightening film you have ever seen? Qual é o filme mais assustador que você já assistiu? Frightening tá aqui. Frightening. Certo? Filme mais assustador que você já viu. Na J. Do you think there is something about your future? É... Vai ficar... Something worrying. Na J. Worry about your future. Na K. Vocês sabem que eu tenho o costume de falar rápido, né? Eu sou meio avechado. Então, quem tá assistindo a aula do vídeo gravado, é só ir pausando. Vocês duas, se vocês não estiverem acompanhando, vocês pedem pra eu dar uma... Desacelerada. Então, vamos lá. Tranquilo, por enquanto. Beleza. Então, na K. Nós temos... What do you find confusing in English? Certo? Confusing. Cadê o confusing aqui? Confused? Confusing. Confusing. O que você acha confuso em inglês? Aí, você pode dizer. Esse conteúdo aqui parece confuso. Mas não é não. É bem fácil. What is the most? O inglês todo, né? Aí, vocês botam aquela foto do Solusto, como treinar o seu dragão e eu dizendo. Mas você tá apontando pra mim todo. Enfim. É... What is the most... Hã? Calma aí, que isso aí eu errei. Calma aí. Calma aí. Desacelera um pouquinho, que isso aí eu errei. Calma aí. O corpuso? É. Foi o único que eu errei. Pronto. Agora a gente pode acelerar o segundo. Beleza. Na L, nós temos assim. Qual é a comida mais nojenta que você já comeu? Qual é a comida mais nojenta que você já comeu? Lula. Iga? Difícil. Eu não gosto de frutos do mar. Na L. Tá, a gente tá na I, né? Eu comei a Lula pensando que era macarrão. Fez a L, agora. Tá, a L vai ser o quê? Disgusting. Com o ED ou com o ING? Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Disgusting. Essa daqui. Com o ING. Na M, a gente tem... Which sports are you interested in... Aí, como eu tô falando da pessoa, you interested, certo? Com o ED. Cadê o interested? Interested, essa. Depois, nós temos... Are you... Aí, como eu tô falando de you, vai ser... Tired. Right now. Você está cansado agora, certo? Com o ED. Cadê o tired? Aqui. Tired. Na O, nós temos... What could be an exciting place to visit? Qual seria um local interessante, empolgante para a gente visitar? Certo? Roma. Roma. Roma, O? Roma e... Disney. Disney. Eu ainda preferiria a Roma, mas a Disney é boa. Melhor Londres. Melhor Londres. Londres é top. Dubai. Dubai. Qual ficou a O, então? Qual ficou o verbo da O? Essa daqui, exciting. Cadê o exciting? Essa daqui. Thank you. A próxima questão é uma questão totalmente de marcar. E aí, fica muito fácil. Por quê? Por quê? Eu vou só marcando aqui. Posso fechar aqui a tabelinha, então? Pode. Acho que a gente... Não, vou minimizar, porque a gente pode precisar dela. E aí, eu vou ampliar aqui o exercício para ficar mais visível. E nós temos a 2. Na 2, basicamente, eu vou marcar as respostas. Mas eu não vou marcar sem ler. Então, nós temos assim. Read the sentences and choose the alternative that best fits the blanks. Vamos escolher a alternativa que preenche melhor os espaços em branco. Aqui na A, nós temos they play. The play was really... Aí tem que ser o quê? Se foi the play, não é pessoa. Então, é boring. It was really boring. Só pode ser essa ou essa. E aí, in fact, it was so... I was, sorry. I was so bored that I fell asleep. Ou seja, a brincadeira era muito chata. De fato, eu fiquei tão entediado que eu fiquei com sono. Então, a gente vai marcar essa. Boring e bored. Na B, nós temos... My friend lost her job. She doesn't have money. And she had to move out of her apartment. She's really unhappy. And... Alguma coisa. Nós temos depressed, depressing, depressed, depressing. Ela tá infeliz e depressed. Tem que ser com ed. Então, só pode ser essa ou essa daqui de cima. And her situation makes her feel... Depressed também. Certo? Então, é depressed, depressing. Vai ser essa aqui. Ok? Nossa, que triste, né? A pobre. Vocês entenderam, né? O que a frase diz? Claro, a gente é expert em inglês. Poxa, irmã, tá fácil, ó. A minha amiga perdeu, lost, perdeu, her job. O trabalho dela. Ela perdeu o trabalho. E ela vai ficar depressiva porque perdeu o trabalho. Why? She doesn't have money. Ela não tem dinheiro. And she had to move out of her apartment. E ela teve que se mudar do apartamento dela. She's really unhappy and depressed. Ela tá muito infeliz e deprimida. And her situation makes her feel depressed too. A situação dela faz ela ficar depressiva também. Ó. Fiquei com pena na palma. Pois é. Na C, nós temos foreign people... Oh, sorry. Foreign travel is really... Alguma coisa. É excited, exciting. Vai ser exciting, certo? Porque a viagem não é uma pessoa. Então, é exciting. É uma coisa que faz você ficar empolgado. É muito empolgante. Então, vai ser essa ou essa? I'm going to Mexico next month. And I'm really... Alguma coisa about it. Really excited. Vai ser essa daqui, ó. Excited. Excited. Beleza? Na D... Na D, nós temos o seguinte. I think that an academic subject is only... If... Is only o quê? Interested or interesting. No caso, como ele tá falando... I think an academic subject, um assunto acadêmico, só é interessante. Então, interessante, no caso, vai ser interesting. Aqui. Eu tô falando de uma coisa, não de uma pessoa. Ok? Só pode ser essa de baixo ou essa outra de baixo. Se o professor ou palestrante falar sobre o assunto de uma forma interessante. Vai ser essa aqui. Interesting, interesting. Ok? Na E, nós temos... My job is extremely... Eu acho que o volume tá no máximo. My job is extremely... Tiring or tired. Extremely tired. Porque é o job. O trabalho dele é extremamente cansativo. Tired. Só pode ser essas duas do lado aqui. At the end of each day, I am absolutely exhausted. Tem que ser at day, porque tá falando que o cara fica exausto. Então, só pode ser essa. Na F, nós temos... He told me a... Alguma coisa. A story about his days. As a footballer. He told me a... Entertaining, entertain that. Entertaining. Certo? Porque a história que era... Divertida, né? Uma história divertida. Entertaining. Então, só pode ser essas duas de cima. He is very... Amusing or amused. Nesse caso, vai ser... Nesse caso, vai ser... Amusing. Ele é uma pessoa muito divertida. Amusing. Então... Vai ser... Entertaining and amusing. Na G, nós temos... I was really... Espacinho. Worrying or worried. I was... Fui eu, né? Então, eu estava preocupado. Só pode ser essa de baixo aqui ou essa de cima. Worryed. When Jeff passed out in the middle of class and had to be rushed to the hospital. Então, eu fiquei muito preocupado quando o Jeff desmaiou no meio da sala de aula e ele teve que ser levado às pressas para o hospital. He later told us he was... Alguma coisa... That he got a nap. Nossa! He later told us... He was... Shocked. Vai ser... I was... I was really worried. He was... Shocked. O cara desmaiou porque tirou um F na prova. Que mal, hein? Beleza. Então, terminamos esse daqui, certo? Preenchemos todas. E agora a gente vai para o nosso listening. Só que o listening, a gente não tem o áudio. Então, a gente pula para o consolidation. Que é esse daqui. Esse aqui a gente faz também até o fim. Ok? Qual é o número da mega senha, hein? Se me interessa. Ah, mega senha. Não, é mega senha mesmo. Ah, tá. Trinta e oito, nove e um. Ah, mas já foi, né? O jogo. Então, não compensa mais. Professor, por que tem esses negócios tão grandes, suas atividades? Para quê? Porque você não pode não praticar muito para poder fixar o conhecimento. Mas precisa de estudo? Precisa. Claro que vai sim. Mas tem que fazer isso que existe tudo isso. Tem que falar para eles que a atividade grande não está fazendo efeito, não. Tá mesmo, não? Como é? Eu falei que tem que fazer para eles que a atividade grande não está fazendo efeito. Daqui a cinco minutos, eu já esqueço tudo. É porque você tem que fazer aos poucos, todo dia. O ideal seria você estudar tudo de um pouquinho. Hã? O senhor passa 30 atividades para casa? É por isso que, como eu tenho mais tempo agora para poder eu ficar vigiando vocês, eu posso ficar marcando essas aulas extras para poder eu fazer vocês estudarem mais. Aí vai ser mais difícil de vocês esquecerem. Está vendo como eu gosto de vocês? Não é recíproco. Não é recíproco esse sentimento de ficar estudando mais. Não é mesmo não. Ah, lá na frente vocês vão me agradecer. Vocês vão ver. Será que vou? Ou será que não? Vamos ver. Eis a questão. Mas, enfim, vamos lá. Vamos resolver mais esses daqui. Consolidation. A gente tem Choose the correct alternative to complete the each sentence. É a mesma questão. Não mudou nada. Só que ao invés de ser duas, vai ser só uma agora. Certo? Palmas. Enfim. Nós temos aqui. Francis doesn't like the cold weather. It makes him feel depressed or depressing. Depressed. Faz ele se sentir deprimido. Ok? I have no idea what to do now. Eu não tenho ideia do que fazer agora. This is just true. Alguma coisa. Can you help me figure it out? Isso é muito confuso ou confused or confusing? Confusing. porque this não é uma pessoa. Você pode me ajudar? Aí, aqui na C, nós temos I'm very alguma coisa with you. You used it to be my best friend, but now you hardly have any time to chat. Chat. Eu estou muito Desapontado. Desapointed. Se eu estou desapontado, disappointed. Com você. Você costumava ser meu melhor amigo, mas agora você raramente tem tempo para conversar. Nossa, que pessoa... Vixe. Minha melhor amiga. Minha quer dizer meu nome. Minha melhor amiga. Desse jeito. Eu gosto de amizade, sabe como? Aquela amizade que depois de anos a pessoa vem conversar e você conversa do mesmo jeito. Mesmo que você passe muito tempo longe da pessoa. O senhor entende, né? O quê? Me dá um trava-língua? Trava-língua? O que é que tem um trava-língua? Eu falei assim, o senhor sabia que eu não era melhor amiga da minha melhor amiga e depois a gente virou melhor amiga e veio dar um melhor amigo? Nossa. Difícil, viu? E... Tu tinha falado o quê, Edmina? Nem eu sei. Ah, tá. Pois é. Não adianta essa atividade. Não, isso aí é só lápis de memória. Geralmente, as pessoas que têm muito lápis de memória têm a memória de longo prazo boa. Deve ser o caso da Diva. Eu tenho dois traços de memória a cada dois segundos eu esqueço o que eu vou falar. Dois. A longa frase é boa, viu? Vamos lá, ó. Na D, nós temos I never watch movies about war and violence. They are too depressing. Eles são muito depressivos. We were surprised. We were surprised. You didn't accept Harry's apologies. Are you still mad at him? Nós ficamos surpresos de que você não aceitou as desculpas do Harry. Você ainda está com raiva dele? Essa é eu. Ai, ai. Nada. Ih, o Dini saiu da reunião. Que pena. Ela volta daqui a pouco. Ó, a dois. A dois match the beginning of the sentence with the correct ending. Aí, ela voltou. Nós temos o seguinte... Probleminhas, nada demais. Pois é. Sentimos sua falta. Na dois, nós temos o seguinte... Combinar uma frase com a outra. Certo? Vou dizer a resposta rapidão. I don't like to eat at the restaurant. At that restaurant. Aí, a A vai ser qual? Vai ser essa daqui, ó. A. It's quite disgusting. É muito nojento. Eu não gosto de comer naquele restaurante. É muito nojento. Caramba, pesado, hein? Na B nós temos I'm not going to the lecture. Eu não vou para a aula. I've heard it's really boring. Eu ouvi dizer que é muito chato. A aula palestra, né? A palestra. Ouvi dizer que é muito chato. Nascer, nós temos my cousin and her boyfriend met one month ago and yesterday they announced their engagement. Meu primo, não, minha prima, não, meu primo, é, sorry. Meu primo e não, é minha prima mesmo, confundi. Minha prima e o namorado dela, é, buguei tudo aqui. É porque cousin é primo ou prima, mas é her, então é dela, é minha prima. Minha prima e o namorado dela se conheceram há um mês atrás e ontem eles anunciaram o noivado. Jesus do céu. Vai com calma, amigo. Não, não. Nem o papo acolorado, né? É igual o... Não, que isso? Só pede pra... pra o... Como é que chama? Aquele Frozen, pra doidinha do Frozen que ia casar lá com o Hans. Ah, o Hans. A Ana ia casar com o Hans. Ela foi iludida, tadinha. E o segundo falando com o Hans, mas já queria casar. Aí, essa daqui vai ser a C. All the family is shocked. Toda a família está chocada, tipo, menina, um mês. Aí nós temos... A D. Márcia hates physics because she can't understand the formulas. Márcia odeia física porque ela não consegue entender as fórmulas. Justo. Só que não. she says it's too confusing. Ela disse que é muito confuso. Vai aqui a D. Ok? Depois a gente tem at lunchtime Gabriel's plate fell down and broke. Nossa, que pena. Na hora do almoço o prato do Gabriel caiu e quebrou. Mas essa aqui he was really embarrassed. ele ficou muito envergonhado. Letra E. O meu E é estranho. Na F nós temos Claire and Walter are going to spend three months in India. A Claire e o Walter vão passar três meses na Índia. É aquele lado da experiência. É esse aqui mesmo. It's going to be É um trabalho cansativo, não é? Letra G aqui. Pronto. Na três nós temos o seguinte. Complete it sent with the suitable adjective ending in iri or ind. Então complete as sentenças com o melhor adjetivo terminando em ed ou ing. Certo? Vamos lá para a primeira. A primeira diz o seguinte. Nós não temos nenhuma nenhum quadrinho com palavras. Eu acho que o negócio está solto mesmo. A gente tem que fazer por conta. Certo? Então vamos lá para a primeira. There is absolutely nothing to do here. Tem absolutamente nada para fazer aqui. I am bored. Eu estou entediado. Bored. Vou botar um word aqui para facilitar a vida. Certo? Opa. Três aqui. Aqui. Três. A. Primeiro é bored. A B vai ser I was so alguma coisa when I came home yesterday that I went straight to bed. Então eu estava tão alguma coisa que quando eu cheguei em casa ontem eu fui direto para a cama. Eu estava o quê? Cansado. Exausto. Tired. exausto. Nascer. Nós temos thanks for sharing such great news. Audrey. I'm so alguma coisa. Obrigado por compartilhar essas grandes notícias, Audrey. eu estou tão 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 excited. Surpreso. Excited. Pode ser surpreso também. Barra surprised. He doesn't like movies so much, but he's very in musicals. Ele não gosta muito de filmes, mas ele é muito em musicais. ele é muito interessado. Interested. Ele gosta. Aham, interested. Musicais está aí, filme chato. Filme musical. Verdade, isso eu concordo. Não, gente. Isso aí é arte. nem todo musical é chato, mas tem uns que é do amor. É, tem uns mesmo que é de morrer. Pois é. Ai, ficou mesmo. Uma vez eu assisti o Fantasma da Ópera todo, só que foi assim, tipo, forçado, porque era muito interessante. Sério, professor? E é três horas o filme, três horas de música. Mas vamos lá. Na E, nós temos I hate Brussels Sprouts. They are, o que é isso? Brussels Sprouts. Esse aqui eu vou botar no dicionário, porque esse eu não estou sabendo, não. Deixa eu desligar aqui o negócio. Ah, não dá para dar Ctrl C na poxinha, vou ter que digitar. Eu acho que Brussels é alguma é uma pessoa, né? Então não vai ter tradução. Brussels. é Bruxelas. Sprouts. Sprouts. Couve de Bruxelas. Meu Deus do céu, o que é isso? Sprouts, eu não sabia que era couve. Essa aí foi falha minha, eu devia saber. Então pronto, eu odeio couve. They are disgusting. F. Toda vida que eu vejo a palavra disgusting, eu lembro de uma música do M&A. É bem engraçado. Na F nós temos I had no idea you were Martha's brother. I'm so surprised. Surprised. G. Jogo rápido. I didn't realize I had forgotten my wallet until the waiter brought us the check. It was so nice. Eu não percebi que eu esqueci minha carteira até o garçom trazer o cheque, a conta. E foi tão vergonhoso, embarrassing. embarrassing. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Ainda. Mas é horrível. É o quê? O cara não percebeu que ele esqueceu a carteira até o garçom trazer a conta. Coisa que com certeza aconteceria comigo. com certeza. Nossa, eu ia ficar de toda cor. Roxo, vermelho, amarelo, laranja, sei lá. Você queria virar um camaleão. É, eu ia, literalmente, eu ia querer ser um camaleão para me esconder. Eu sei muita vergonha. Você comeu no restaurante aí, aí esqueci a carteira. Vai lavar prato. Sim, vamos lá. H, I'm sick and of listening Marcus talk about how Stephanie broke his heart. He just, vocês deviam ler mais a pochila, a pochila é engraçada. He just can't talk about anything else. It's very alguma coisa, certo? Então, vou traduzir aqui para vocês entenderem fácil. eu já estou cansado e alguma coisa mais de escutar o Marcos falando sobre como a Stephanie quebrou o coração dele. Ele simplesmente não fala sobre outra coisa. É muito aí os dois verbos que a gente tem que usar, né? Mas isso é a namorada dele ou a irmã? A namorada dele. A namorada, né, meu filho? Não, mas ele está falando isso para a irmã ou para a namorada dele? Não, é uma pessoa falando assim. Imagina eu falando assim, cara, eu estou cansado e estou chateado de tanto escutar o Marcos falar sobre como a Stephanie quebrou o coração dele. Tipo, ele não fala outra coisa, é muito chato. Então, eu falei a resposta para o Marcos. O Marcos é uma outra que já falou um beijo. Nessa primeira, seria tired, que eu estou tired de escutar, cansado de escutar, né? Tired. E a outra de baixo é boring. Ele disse que é muito chato. Também pode ser annoying. Annoying. Dois anos. O computador me corrigiu. A i. na i nós temos Gloria's best friend died in a car accident last week. I never seen her so I never seen her so devastated. Oh, sorry. Devastated. Então, é a Gloria, a melhor amiga da Gloria morreu num acidente de carro. Eu nunca vi ela tão devastada. Devastated. A apostila gosta de tragédias, tipo, pessoa depressiva, agora morte. Não, esqueceu a carteira no restaurante. O cara que fez esse exercício aqui, o cara que fez esse exercício aqui tava muito pra baixo, viu? Enfim. Muito. Não gosta de couve, acha couve nojento. Ai, meu, é couve ruim mesmo. É não. É ruim. É não. O cara gosta de musical. Muito depressivo. Enfim. Na Jota. Vamos ver se a Jota vai ser depressiva. I met Lorenzo at the mall yesterday and we talked for hours. He always has so many news to tell. Interesting. Eu encontrei com o Lorenzo no shopping ontem. Ele sempre, e nós conversamos por horas, ele sempre tem muitas notícias interessantes. O Ará alguma coisa que cara alguma coisa que ele é. Amazing. Incrível, né? Ou seja, interesting and amazing. Deixa eu botar um prazo assim. Amazing. Fechou. certo? Na primeira é embarrassing news. Ele tem notícias interessantes. E que cara incrível que ele é. Tá aí, ó. Uma boa. Nem foi tão... Não gostei dele. Meu Deus do céu. A pessoa não pode ser uma pessoa interessante se vocês não gostam da pessoa. Cara, gente boa. não, ele tá falando de um filme. Ah, tá. Eu sei que era do Lorenzo. Quem que é o Lorenzo? É o cara da questão aqui que tem notícias interessantes e é incrível. Ah, já tá bom. E qual que ficou a barrinha da Jota? Ah, é, ó. O Lorenzo me lembra um filme bom que eu recomendo pra vocês. Vocês deviam assistir. O Olho de Lorenzo. Filmaço. é baseado em fatos reais. Bem interessante. É o quê? O Olho de Lorenzo. Deixa eu escrever aqui, ó. Lorenzo. O Olho de Lorenzo. Quanto é a história de um pai que tinha um filho com uma doença rara que não tinha cura. Só que os médicos não estudavam pra achar a cura da doença porque a doença era tão rara que não compensava financeiramente estudar pela cura da doença. Aí o pai foi e gastou todos os recursos financeiros dele que ele era rico, né? Pra estudar pra conseguir a cura. E ele conseguiu encontrar a cura da doença. O pai do menino. Só que quando ele encontrou a cura... Qual doença que era? É... É uma síndrome... Síndrome de não sei o que lá. Eu esqueci qual é o nome da doença. Mas... Síndrome de Turex. É uma síndrome degenerativa do não sei o que lá. Ele começa a degenerar o tecido nervoso. O tecido... O que é degenerar? Degenerar é desmanchar, desfazer. Aí o tecido nervoso degenerando, ele começava a... Ele começou tendo problema de... de ficar raivoso. Depois ele começou a não conseguir falar. Depois ele foi perdendo os movimentos. O menino, né? Só que quando o pai achou a cura da doença, o menino já estava muito... Com muitos problemas já por causa da doença. Não tinha como voltar, né? Ele só conseguiu parar de piorar o menino, sabe? mas se você tomar o tratamento que o pai do menino achou, desde o começo, né? A pessoa que tem a doença tomada desde o começo, aí nunca desenvolve o problema. Aí esse remédio é um óleo. A pessoa só tem que tomar um óleo lá, uma mistura de óleos e aí a doença não se desenvolve. Essa doença é de nascença, então ninguém precisa se preocupar. Se você não nasce com... Ela é genética. Então... Se a gente tivesse, a gente já tinha desenvolvido, porque desenvolve e começa, os problemas começam com 10 anos de idade, mais ou menos. Então, de boinha. E quem transmite a doença é a mulher, porque a mulher... Ah, é, tem outro detalhe, as mulheres não desenvolvem os sintomas, só os homens. Então, vocês escapariam. Posso falar uma coisa? Sim. A aula de inglês é a aula mais aleatória, cara. A gente não fala nada com nada, a gente fala de filme, fala de um monte de trem. Mas também fala de verbos que se transformam em adjetivos e substantivos. Acabamos de falar disso. O negócio é que o Lourenço estava aqui no meio. Mas, enfim. Vamos para o nosso gol em pionte. Mais tarefa. A gente vai continuar o exercício. Então, vamos lá. Vamos lá. Take a look at the Browns family tree. Then write sentences about them using the Browns. Então, a gente vai fazer de acordo com o modelo aqui. A gente vai ver a família dos Browns, certo? Nós temos aqui Robert Brown e Tina Brown são os patriarcas da família. E aí, eles geraram esses três filhos aqui, certo? Nesses três filhos, esse casou com essa, essa casou com esse e esse casou com essa. E aí, nós temos os netinhos dos Browns. E aí, nós temos aqui na primeira o modelo. Grandparents. Sandra Daines. Aí, nós temos assim, Sandra Daines ou... Como é? Ah, Sandra ou Sandra Daines. Grandparents are Robert and Tina. Cadê a Sandra Daines aqui? Está aqui embaixo. Está aqui, Sandra Daines. Os avós da Sandra Daines são o Robert e a Tina. Facinho, né? Vocês conseguem fazer isso? Não. Claro que vocês conseguem. Vamos fazer junto aqui, ó. Mas eu não vou, eu não vou, preste atenção, para o negócio ficar ágil, eu não vou escrever as respostas. Eu vou ditar as respostas, certo? Ah, não, vou fechar isso aqui, não, que eu posso precisar. Eu vou ditar as respostas e vocês depois respondem usando a gravação. Vocês concordam comigo ou discordam? Discordam. Discordam? Então, eu vou ditar... Pode tentar responder no inglês português? Tem que responder em inglês? É óbvio. Não, mas tipo, o inglês português é tipo palavra que a gente não sabe, a gente escreve como se fosse português. Não, você tem que pegar a palavra para descobrir como ela é e colocar em inglês. É óbvio. Obrigada. Que nada. Então, na B, nós temos assim, uncle and aunt. Tio e tia. E aí, a gente tem o Terence Brown. Então, a gente tem que dizer quem é o tio e a tia do Terence Brown. Certo? Então, a gente vai colocar como? Do jeito do modelo. Terence's, aí coloca aposta o Fiesse aqui, certo? Terence's, uncle and aunt, ou seja, o tio e a tia do Terence, are, aí vamos ver quem são os tios e as tias do Terence. Cadê o Terence? Está aqui o Terence, certo? Então, o tio e a tia do Terence, vamos dizer que são o Thomas e a Nicole, porque são irmãos, certo? O Thomas e a Nicole. E são irmãos do pai dele, que são todo mundo da família Brown. Ah, não, a Nicole, é, tá certo. A Nicole não pegou o nome da família. Ah, porque ela casou com o Dennis, aí ficou com, Ah, tá, tudo bem. Então, Terence Browns, uncle and aunt, are, Thomas and Nicole. Entenderam? É pra falar que sim? É. Tá bom. Vamos fazer em português, ó, presta atenção. Não, deu pra entender. Deu pra entender, não deu? Eu não entendi, gente, eu sou lerdo. Pois eu, vou repetir de novo, presta atenção. Aqui ele fala assim, ó, o tio e a tia, uncle and aunt, certo? E o Terence, que é esse menino aqui de baixo, esse doido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a, a, a pochila de novo, vou colocar a questão do lado, e eu vou colocar a pochila de novo aqui, ó, só que eu vou colocar na página cinco, cinco. Um eu vou deixar aqui na chave da família, na árvore, e a outra eu vou deixar aqui na questão, que aí a gente não precisa estar rodando pra cima e pra baixo. Tá aqui. E aí a gente tem que seguir esse modelo aqui, ó. Ele quer o tio e a tia do Terence, certo? Então, você vai colocar aqui de acordo com o modelo, Terence's, pra dizer que é o tio e a tia dela, Terence's, uncle and aunt, aí se escreve Terence's, uncle and aunt, are, ou seja, o tio e a tia do Terence são, aí quem que vão ser o tio e a tia dele? Vão ser os irmãos do pai dele, certo? Que é o Thomas e a Nicole. Aí você bota Thomas and Nicole. Entendeu? Entendi agora. Aí agora é a mesma coisa, vamos colocar aqui, cousins, cousins. nós temos Mary Brown. Quem é a Mary Brown? Cadê ela? Tá aqui, essa menina aqui, ó. A Mary Brown, a gente vai colocar Mary's, com aposto Cousins, cousins, os primos da Mary, aí coloca o nome do Terence, do Oliver, da Karen, da Elaine, do Joshua, é de Sandra. Oi? O que é esse ar? Ar é ar, é isso aqui, ó. Ar, o verbo to be no presente, são. Tá. Mas eu tenho que colocar o Cousins também, de novo? Tem que colocar o Cousins antes do ar, é assim, ó, vai ficar, é, Mary's, Cousins, ar, aí você começa, Terence, vírgula, Oliver, vírgula, Karen, vírgula, Elaine, vírgula, Joshua, vírgula, e Sandra. Vígula não, and Sandra, no último, né? No Nzinho. Tranquilo? Tranquilo, mas deixa eu tentar descrever os primos aqui. Opa, ter primos. Eu tenho bem pouquinho primos também. Tô passando aqui pra outra questão, só pra já deixar esperado. Ô, professor. Sim? A Karen não entra, né, nos primos, eu tava escrevendo a Karen. O que é que tem a Karen? Eu tava colocando ela como prima da Mary. Da Mary? Mas ela é prima da Mary. Ah, eu sou burro. Pois é. A Karen e o Oliver não são primos, são irmãos. Olha só. Eu tava vendo isso aí, você falando. É mesmo, eu sou... Nossa, desculpa. Até eu tô falando isso aí. É, foi mal. É só o Terence, a Elen, o Joshua e a Sandra. Eu nunca fui bom nesse negócio de família. Credo, professor. é difícil, é difícil, ué. Quando você fala assim, ah, a sobrinha da tia, da mãe, da fulana. Vixe, que é isso? tem uns primos de terceiro e quarto grau ainda, hein? Não é isso. Ainda tem isso. Eu tenho uma prima de segundo grau, ela é legal. Vixe, Mar, eu tenho um milhão de primos de segundo grau. Não tem nada a ver do que a gente tá falando. Tem sim, a gente tá falando de família. Vamos pra próxima situação. Nós temos aqui Sister, Olive, Olive Brown. Irmão, não é? Vai ser o quê? Vai ser Olive's... Cadê o Olive? Irmão? Sister? Sister é irmã. Irmã mulher. Então, é... Olive's sisters... Vão ser sisters, né? Porque são duas. O Olive tem duas irmãs. Olive's sisters are Karen and Mary. Ok? As irmãs do Olive são a Karen e a Mary. Beleza. Depois nós temos... É, eu vou digitar, porque senão vai demorar muito. Ok? tampei aí o... Ah, digita não, já estamos quase terminando. Pode ser. Vocês estão copiando aí tão rápido, né? Agora vamos lá. Nós temos Thomas and William Brown. Quem é o Thomas aqui? Professor, o senhor pula um... o Lucas, né? Opa. É, né? Son é primo. Ô, sobrinho, né? Não. Son é filho. Então, é... Lucas... Esse Lucas aqui, quando for escrever, ó, presta atenção. Você coloca Lucas porque ele termina com S, certo? Aí o Lucas, ele não vai com apóstofe S. Ele vai só com apóstofe aqui, certo? Tá. Lucas, son, is. É is agora, né? Mas Ari, não? Se só tiver um filho, é is. Ah, mas é ar. É ar. É o Joshua... Não, é só ar. Só tem o Joshua de homem. Lucas, só... É filho homem? É filho homem. Se for filho, a mulher, é daughter. E aí, no caso, filho homem, ele só tem o Joshua aqui. na F, nós vamos ter o seguinte. Thomas and William Brown Thomas and William Brown coloca só o Williams. Thomas and William, aí você bota o apóstofies, certo? Wives are. Aí a esposa de cada um. Vamos dizer respectivamente. A do Thomas é a Kourtney e a do William é a Jessica. É quem? É a esposa deles? Tá aqui, ó. Kourtney e Jessica. Thomas and William's wives are Kourtney and Jessica. Professor? Oi. Ainda vai ter aula de matemática hoje? Então, vai. Mas, é como eu disse, eu vou gravar a aula. Caso vocês queiram participar, vocês participam. Mas na aula de hoje, eu não posso só falar sobre o assunto, como eu também vou resolver os exercícios igual nós estamos resolvendo aqui, certo? Mas vai ser rapidão, porque a pochila é pequenininha, esse capítulo é pequenininho, é umas 15 páginas. Menos páginas do que o que a gente está resolvendo agora. Enfim. Por isso que eu estava pensando, nossa, segunda-feira vai ser um dia daqueles, porque eu estou dando uma aula desde sete horas da manhã. Eu saí do oitavo ano e vim para cá para o nome agora. E aí, eu vou continuar. Hã? Por que o senhor está dando aula para aqueles chatos? Eu gosto deles. Eu não gosto, não. Ah. Aí, é um problema pessoal seu. Mas, vamos lá. Eu não sei se vou poder ficar na aula. Como é? Desculpa, Dibine. Não sei se eu vou conseguir continuar na aula. Não tem problema, não. A aula vai ficar gravada. Aí, vocês aproveitam a aula para poder completar a pochila, viu? A de matemática também. Beleza. Vamos lá. É William. William's sister is a irmã do William, né? Cadê o William? O William é esse cara aqui. William. A irmã do William é a Nicole. William's sister is Nicole. Onde é o professor? Oi? Eu estou brincando. Eu vi o pessoal daí que está voando. Está gravado. Não estou brincando. Eu estou brincando. Não tenho preconceito com ninguém, não. Eu sei. Eu sei. Isso é brincadeira. Eu também estou brincando. Mas vamos lá. Quanto menos em mim, não está mesmo. Responderam ela, né? Vamos para H. Cadê? Agora é parents. Cadê o apagador? É aqui. Parents e Nicole Dennis. A Nicole. Todos os filhos da Nicole. Parents são pais. Tomem cuidado. Isso é um falso cognato, certo? Quando você fala dos dois pais. É. Se você fala da sua mãe e do seu pai, são os seus parents. Certo? Não são parents. Eu não me confundi essa palavra? Dá para confundir completamente. Ó, preste atenção. Aqui no Word. É parents é igual a pais. Seus pais. E relatives é que são parentes. Mas você já explicou uma vez isso aí. Já expliquei. Aí depois que você explicou, nunca mais confundi. Exatamente. E se você for falar só do pai é father, só da mãe é mother. Mas os dois juntos são parents. Beleza? Gente, me escutaram brigando com o meu cachorro? Não, escutei não. Que bom, então. Porque eu esqueci o microfone ligado para brigar com ele. Bichinho. Ele está aqui na porta do meu quarto, o cachorro intrometido. O mesmo cachorro de quando eu ficava no hotel? O senhor ficou no hotel ano passado, senhor? Oi? O senhor ficou no hotel ano passado, não? Eu morei aí no hotel no ano passado. Sei lá, professor. É um cachorro branquinho? É um cachorro branquinho? Não, esse não. Não, ele morreu. Esse sempre. Eu brincava com esse, então. De vez em quando. Aquele lá era obediente, ele ficava teimoso. teimoso, desobediente, só que Deus sabe a teimosidade que aquele cachorro tem. Que pena que o outro morreu. Gostava dele. Enfim. Eu também gostava. Vamos lá. Parentes a gente já fez. Daughters. Ó, Courtney. Vai ficar Courtney's com aposto Fiesse. Daughters are. Aí quem são as filhas da Courtney? Essa daqui. Só as filhas. Então, vai ser Karen e Mary. Professor, por que que eles fazem esse exercício pra gente? Fazer o quê? Esse exercício? É. É pra você aprender a falar os... Quais são os parentes de quem? Exato. Meio desnecessário, mas tá bom. É, não. Não é desnecessário, não. É importante. Se alguém for falar dos parentes de alguém, aí você vai entender. Se você ler um texto sobre os parentes de alguém, você vai entender. Aí nós temos aqui, ó. Robert e Tina, os patriarcas da família, né? Deixa eu apagar aqui esses... Robert e Tina. Grandtinas, aposto Fiesse no final. Grandchildren are. Aí, agora, essa foi de matar, né? Os netos do Robert e da Tina são o Terence, agora vai, todo mundo. Terence, Mary, Oliver, Karen, Elaine, Joshua e Sandra. Aí vocês escrevem aí, todo mundo, beleza? É filho, hein, rapaz? É neto. É neto. Não, mas eu tô falando dos filhos dele, gosto de um filho, hein? É, os filhos deles fizeram fim. Só o William aqui que fez um filho só. O William, o William é meu pai e minha mãe, então. É. É mesmo. Então, vamos lá. Calma aí, eu ainda não respondi. É muito neto. Vai responder na equipe passando aqui pra próxima página, já. O hands-on, vocês não precisam fazer. O hands-on tá ok, certo? Depois, nós temos o seguinte. Cadê? Nós vamos pro capítulo do Romeo and Juliet. O Romeo e Juliet. Esse capítulo aqui, eu já expliquei na aula passada sobre ele, certo? Ele é um capítulo bem lúdico e nós temos uma interpretação de texto falando sobre a história de Shakespeare, falando sobre as peças que ele escreveu. E, só um momentinho, pessoal, rapidão. Oi, Tim. Oi, amiga. Tô aqui, querendo desistir da minha vida de inglês. Voltei. Não desiste, não. Minha vida de estudante de inglês tá muito difícil. Dois. Bem, ó, o que a gente tem a respeito desse capítulo sobre o Shakespeare? Uma das principais abordagens que a gente tem nesse capítulo é a forma como o Shakespeare escreve nos livros dele, né? Ele tem várias obras, as obras dele não eram livros, eram peças de teatro. E a escrita era uma escrita muito antiga, muito formal, igual aquele povo da antiguidade costumava falar. Sabe quando a professora de literatura bota pra vocês verem Machado de Assis e vocês não entendem nada? Era mais ou menos isso. Não temos literatura. Não estudamos literatura. É. 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 Quando vocês... É filosofia? É, filosofia. Se vocês forem ler as obras originais dos filósofos, vocês não vão entender nada. Por quê? É impossível. Por quê? Porque... Você está duvidando do meu potencial? O quê? Você está duvidando do seu potencial, Tainá? Do nosso potencial? Eu não acredito. Não, eu não estou. Eu estou chocada. Calma, deixa eu explicar pra vocês. Eu não estou duvidando do potencial de compreensão de vocês. O que com certeza seria difícil é vocês compreenderem a linguagem. Porque eles falam um português tão antigo que as palavras vocês não conhecem, entendeu? É como se fosse outro idioma. É verdade. Mas se você adaptar pra nossa condição atual, aí a mensagem é fácil de ser compreendida. Então, o que acontece muito com Shakespeare é isso, que ele escrevia as peças numa linguagem formal, com palavras que hoje em dia não existem mais. Certo? E é bem curioso isso. Prof, agora falando de inglês, em inglês, tipo, teve essa mudança igual ao português, tipo, que são diferentes? Teve uma mudança absurda. Esse capítulo é todo sobre isso. Olha como é interessante. Por exemplo, nesse exercício aqui a gente tem o seguinte, write the words next to the correct meaning. Escreva as palavras de acordo com o significado correto delas. E aí, dessas palavras aqui, elas são palavras que não são utilizadas mais atualmente. Por exemplo, a gente tem bard, certo? Se eu pegar um dicionário aqui, deixa eu pegar esse o code de Bruxelas aqui que eu tive que botar no dicionário. Se eu botar aqui bard, olha o que que é bard. O bard é um bardo. O que é um bardo em português? O que é isso? Tá aí, ó, tá vendo? Vocês não tem como saber. Por que vocês nunca ouviram essa palavra? Entendeu? O bardo é um músico. Sabe um músico? Um cara que pega um violão e toca? Isso é um bardo. Faz sentido? Não. Pois é, mas essa palavra não é mais utilizada, ela é muito antiga. Não. Eu só conheço essa palavra porque eu jogo muito RPG. Mas o bardo, ó, ele pode ser considerado um poeta, menestrel, trovador, bardo, poeta, intérprete. é um cara que escreve músicas e poesia. Tipo, aí se a gente for aqui no sentido, a gente vai ter as a whole entire, definite true, examine the same way, make up, people who belong to the same age, social, poeta. Tá vendo? Poeta. É um poeta. Então, é um, vai ser um bardo. Bardo na F. E isso aqui é uma palavra que não se usa nem no inglês e nem no português mais. Bardo. Bardo. É muito antigo. Vamos para a próxima palavra. Coinet. Vamos fazer diferente. Vamos seguir aqui pela A. A diz o seguinte. As a whole, entirely, com um papel, inteiramente. papel no caso de interpretação. Quando você está interpretando alguma coisa, uma peça. Cunhado. Qual dessas vocês acham que vai ser? Coinet é o cunhado, que eu puxei aqui no Google. Coinet? Cunhado? É, tu fala? Eu nem sei o que é isso. Aí você vai ter que colocar no dicionário de português agora. Cunhado. Para poder saber o que é. mas essa daqui vai ser overhaul, que é peça. Eu vou só numerar aqui, então, o bardo é o F. Vou colocar aqui o F. Vocês escrevem, viu? Overhaul é o A. Certo? Overall. No outro, nós temos a B. Definitivamente true. Verdade definitiva, né? Ou verdadeiramente... Não, definitivamente verdade. Definitivamente verdade. Qual desses aqui que vai parecer definitivamente verdade? O diccion. Diction. Diction vai significar o quê? Verdade. Olha no... Diction. Diction. A correta vai ser like wise. da mesma forma. Também. Outro sim igualmente. Né? Então, definitive... definitively true. No caso aqui, essa palavra likewise, ela está sendo usada de uma forma diferente que não é mais utilizada. Likewise. Ela é a B. Ou seja, é extremamente difícil você compreender a linguagem antiga. Nascer, nós temos in the same way, que significa do mesmo jeito. Vai ser coined, diction, peers ou undeniable. Qual dessas vocês acham que vai ser? Peers. Não, Peers é pares. Peers é pares. Pares, ó. Espreita, igualar, tá vendo? Então, não vai ser fierce. Coloca essa de volta. Ah, não, errei. Eu errei. Essa daqui, definitively true, é undeniable. Errei. Essa é a B. Undeniable. A C, in the same way and likewise. Olha, confundi. É A, B, C e a F que a gente fez primeiro, né? The same way, likewise. Então, estava certo. Likewise é da mesma forma. Outra palavra. Make up or invent. Make up or invent. Inventar. Inventar alguma coisa. Coinet or diction. O diction. Diction é dicção. No caso, o coinet vai ser o coinet. É o coinet, é. Coinet. Na E, nós temos people who belong to the same age or social group as someone else. Pessoas que pertencem à mesma idade ou grupo social. Tad, é o peers. Peers. Entra E. E, por fim, o diction vai ficar sendo a letra G, que é the way in which words are used in speech or writing. A forma como as palavras são usadas na fala ou na escrita. Diction. G. São palavras-chave. Vamos para dois. Na dois, nós temos o seguinte. Read the quotes again and can you say their meaning in Portuguese? Releia as citações e você consegue dizer o significado dessas citações em português? Em português. eu estou trazendo a descrição do inglês para o português. Isso é coisa extrema. Vamos lá. How good how that listeners is not good. Necessariamente tem que fazer isso aí? Não pode pular, não? Essa daqui vai ser só o quê? Vai ser só fala, né? Essa vai ser discussão. Vamos pular. Então, ó, aqui nós temos o reading. Eu pedi para vocês fazerem o reading quando eu fiz a aula gravada. Então, vocês, teoricamente, teriam que estar com o reading feito. Esse reading, ele é uma linha do tempo falando sobre a vida e a história de Shakespeare e as obras dele, certo? Várias. Aqui tem um resumão do negócio, de quando ele nasceu até quando ele morreu. E aqui nós temos as perguntas sobre o reading. Certo? Esse reading... Vamos fazer... Eu vou passar só as respostas para vocês, certo? Deixa eu dar uma checada aqui. Passar as respostas desse reading não vai ser legal, só assim. Eu acho... O reading eu não vou corrigir com vocês, certo? O reading eu quero que vocês façam... Pois é, vocês vão fazer o reading e eu vou corrigir só o grama, só a parte da gramática, ok? O listening se expulam, então façam o reading porque... O reading é porque assim, ele é muito fácil, não tem dificuldade, é pegar o que está aqui e responder aqui, então não tem dificuldade, vocês conseguem fazer só. Certo? Sem desculpas. O listening não temos os áudios, então a gente não vai fazer, certo? Professor, por que você recebe esses áudios do listening? os áudios? Então, os áudios, eu teoricamente teria que ter o CD, mas eu não tenho esse CD, não está vindo com a cochila do professor o CD. Aí, o que é que acontece? eu creio que os áudios, eles talvez estejam disponíveis no portal da Dom Bosco, mas eu não consigo encontrar eles no portal, deve ter alguma forma de eu encontrar eles, eu vou depois tentar procurar, o meu acesso a Dom Bosco está bloqueado por algum motivo, parece que o meu e-mail foi digitado errado, aí não estou conseguindo desbloquear, mas de todo jeito, assim, os listening, eles são bem curtos, é só isso aqui o exercício, basicamente, então, é coisa pouca, assim, seria interessante escutando do áudio, né, mas, nesse caso aqui, eu fico devendo. Certo, o meu e Julieta, um resumo, detalhe, summary é resumo, beleza? nós temos aqui um resumo do meu e Julieta com seus atos, né, o texto, ele é dividido em atos porque ele é uma festa teatral, e depois a gente tem o seguinte, match the following words in the contest, então, a gente tem que ligar essas daqui, combinar essas com essas, de acordo com o sentido das palavras. Eu vou passar o, o, esse exercício aqui, ele é bem mais chatinho de fazer, então, eu vou passar a resposta rápida para vocês, certo? A resposta vai ficar como? Vai ficar E, A, e depois vocês leiam, G, nossa, esse jeito está estranho, C, B, I, nossa, deve estar ficando curto, F, B, de dado, e H, tranquilo, aí vocês depois prestem atenção e leiam as palavras e vejam como elas combinam com os sentidos, esse daqui, ele é mais chatinho, por quê? porque, porque, porque essas palavras são palavras antigas, né? E aí é difícil de achar o sentido delas, o significado, tem que ficar pesquisando. Nós temos, name the characters in Romeo, the characters in Romeo and Juliet, certo? Dê o nome dos personagens de Romeo e Juliet. Aqui nós temos, por exemplo, ele fala Capuletes Helpers, os ajudantes dos Capuletos, né? Aí quem são eles? Eles vão ser Samson e Gregory. Cadê Samson? and Gregory. Essa daqui vai ser A, A. Certo? Samson and Gregory. Helpers to the Montech family, os ajudantes da família Montego. Montech, Montech, não sei como é a tradição do nome da família, mas tem uma tradição. Na B, ela vai ser Abraham and Balthazar. Cadê? Onde está aqui? Aqui a B. Abraham and Balthazar. Aí nós temos, He is mothered by Romeo. Ele foi assassinado pelo Romeo. Cadê? O assassinato do Romeo foi Tibalt. Cadê? Tibalt. Onde ele está? Esse aqui. É a letra C. e assim por diante. Certo? E aí vocês terminem de fazer. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar o texto aqui em cima e vão procurando quem é quem de acordo com o texto e preenchendo aqui. Certo? por interpretação de texto esse tipo de exercício. Por isso eu creio que dúvidas se vocês tiverem eu acho que vocês não vão ter dúvida nisso. Vocês vão conseguir responder isso aqui também. Beleza? na próxima nós temos a 3. Prova, eu vou ter que ir. Depois eu assisto o resto da aula no canal. Beleza. Eu vou já encerrar aqui. Na 3 nós temos deixa eu usar aqui falta só o language input. Nós temos 2 languages input ainda. Nossa! Tem muita coisa. Isso é não. É não. Falta muito não. Falta pouco. Nós temos esse verdadeiro ou falso. Certo? E ele diz o seguinte. First read the sentences and write true or false. Certo? Correct the ones that are false. Corrigir as falsas. then number then chronologically according to the text. Depois numere elas de acordo com o texto. Numerar elas em ordem cronológica. Certo? Então vamos lá. A primeira nós temos o seguinte. Essa daqui vai ser falsa. Certo? E ela é a 7 na cronologia. Ela diz o seguinte. In the fight between Mercutio and Tibalt Mercutio gets killed. Certo? Mas na verdade quem é morto não é o Mercutio é o Tibalt. Certo? Esse cara aqui ele foi morto. Então só substituir aqui o Mercutio por Tibalt. na B ela também está falsa. Na ordem cronológica ela é a quarta. Certo? E aqui diz o seguinte. Juliette's father wants her to get married in Paris France. mas na verdade ele diz que o pai da Juliette quer que ela case em Paris na França. Mas na verdade ele quer que ela case em Paris. get married with a man called Paris. Certo? Um homem chamado Paris. Nascer nós vamos ter uma falsa também. Basicamente ele vai dizer que toda essa tá bom? calma que eu ainda estou na A escrevendo o Kinect. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos terminar a apostila com calma. e aí hoje eu não gravo a de matemática. Eu gravo a de matemática na quarta-feira. Fica melhor, né? Beleza. Então vamos continuar com calma. Nascer também tá falsa. Na ordem cronológica ela é a terceira. Aqui. Ok? E aqui diz o seguinte. Romeo was in love with Juliet since the very beginning of the story. Mas não. Rosaline in the very beginning of the story. Então aqui ao invés de Julieta você coloca Rosaline. Rosaline na D nós temos uma verdadeira true marca um Tzinho aí e essa colocação aqui no texto ela acontece na 6 na ordem 6 na E nós vamos ter outra falsa quase todas são falsas né? Ele é do mal. Outra falsa e aí diz o seguinte. Escalos decide that any citizen who starts the next street fight will get a death penalty. o Scalos decidiu que qualquer cidadão que começasse uma briga de rua seria uma pena de morte. Nesse caso está errado porque ele deu realmente a pena de morte né? Mas era só para quem fosse Capuleto e Monteg brigando. N aí você tira citizen e coloca Capuleto e Monteg who starts the next street fight will get a death penalty. Aí você só coloca as famílias Capuleto e Monteg e essa isso aqui aconteceu no dois. menina eu estou perdido é porque o ideal seria escrever a frase toda mas se você acompanhar com o texto olha aqui deixa eu ver aqui 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 deixa eu ver capuleto não não fala mais é logo no começo é mais atrás ainda era aqui não tem a frase fácil aqui deixa eu tentar achar deixa eu tentar achar meu livro que é mais fácil tem problema não depois eu volto assisto a gravação depois eu volto e pego as respostas tudo é você vai dando pausa mas essa daqui você vai precisar do texto certo essa daqui eu não completei porque ela é muito fácil tá e essa é essa que é a continuação beleza mas então aqui você só vai trocar citizen pelo é por N Capuleto e Montego que são as duas famílias só as duas famílias que não podiam brigar de rua qualquer outro cidadão poderia é depois nós temos a F né Fria Lawrence encourages Juliette to kill herself nossa essa é falsa total a menina queria que estava encorajando a Juliette a se matar né isso não aconteceu não desse jeito o que aconteceu foi o seguinte é é a Fria ela 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 encorajou a Juliette a tomar uma porção que ia fazer ela parecer estar morta certo então você volta no texto e busca lá que aí dá pra corrigir a Fria encorajou a Juliette a tomar uma porção que fazia ela parecer estar morta pra poder lá fugir na G essa daqui é verdadeira esse statement é verdadeiro e é a 11 na ordem cronológica professor o senhor não falou o número da F da 9 a Tati da H H também é verdadeira e ela é a 5 na I a gente vai ter vai ser verdadeira também aí é verdadeira e é a 8 na J a J a J é falsa pela ordem ela é a 10 e o que tem que corrigir na J é o seguinte Após saber que da suposta morte de Juliette Romeu imediatamente cometeu suicídio né na verdade quando ele ficou sabendo da suposta morte da Juliette ele voltou para Verona e decidiu cometer suicídio se fosse verdade que ela morreu né ele ficou sabendo e se ela tivesse morrido é que ele ia se matar né enfim na última a cá nós temos the prologue of Romeo and Juliet gives away the ending essa daqui é true verdadeira e essa aqui é a primeira é a primeira parte no texto completo ok aqui a gente tem uma fotozinha metal language at the north frame in a scene from Romeo and Juliet an English theatrical production that premiered in 1908 ó 1908 caramba antigo hein print collector always stock foto eu creio que essa foto aqui seja de uma peça recente enfim no nosso language input a gente tem the language of Shakespeare a linguagem de Shakespeare que é exatamente aquilo que eu disse sobre o fato da linguagem dele ser uma linguagem bem antiga certo aqui a gente tem uns exercícios a respeito disso então é mais uma questão literária certo aqui nós temos por exemplo o tolo pensa que é sábio mas o sábio o homem sabe que ele mesmo é um tolo então é as you like it esse dof aqui ele é o do de hoje em dia o auxiliado do presente o do que é o verbo fazer certo antes se escrevia assim dof né aí a gente tem tal canst not to be false to any man tal se não me engano é você e canst é can o verbo can que é poder eu vou ter que ir agora beleza eu vou gravar aqui só o resto do exercício e depois você dá uma olhada ok tá tchau tchau vou terminar o trabalho beleza obrigado vamos lá então terminando aqui nós temos esse exercício que diz o seguinte answer the questions about changes in english grammar science shakespeare times responda-se responda-se questões sobre as mudanças na gramática inglesa desde os tempos de shakespeare e aí a gente tem o seguinte what two differences were there between two and you certo quais as diferenças que existiam entre two and you certo a resposta vai ser que two is more familiar use it for one person and has different conjugations you is more polite use it for more than one person certo então a gente tem essas essas duas diferenças aí que podem ser escritas é é na seguinte nós temos essa daqui essa questão vou contar pra cá que é for two and for he ok então o exemplo que a gente pode colocar é two last and he how hot nós temos aqui esses dois exemplos opa travou nós podemos usar o hot essa esse aqui certo he hot e o to nós podemos usar com rest na c nós temos does your language or any other language you know about have two two you forms like shakespearean shakespearean language então nós temos o seguinte a sua língua é ou qualquer outra língua que você saiba tem duas formas pra você a nossa tem né antigamente as pessoas costumavam se referir a você como vós me ser e agora a gente fala só você a gente encurtou você né então são duas formas diferentes também isso não acontece só no inglês ou em qualquer outra língua as línguas elas vão se modificando com o tempo no exercício três nós temos algumas palavras e os significados dessas palavras em seguida ele pergunta ele pede que a gente preencha esse textinho né essas frases que tem essas lacunas com as palavras apropriadas pra cada um certo eu vou ler as frases e vocês vão ter que pegar essas palavras no ar enquanto eu leio certo aí vocês vão ter que associar com cada um desses quadrinhos então na A nós temos I can't stand Billy and his ropery anymore it's impossible to have an honest conversation with him então a palavra ropery na B nós temos duas palavras certo it's no it's no wonder Anton lost his job he went a little too hard on the aqua aqua vitae aqua vitae if you know what I mean I don't think I've ever seen him sober então é aqua vitae na C nós temos a seguinte my dog was getting around the neighbor but I finally found him na D nós temos I'm not just studying mom I'm fiddling my brain for the test na E nós temos então aqui a palavra é fiddling certo na C que eu não mencionei a palavra é getting eu acho que seria essa pronúncia getting na E nós temos a seguinte Kate was furious after two guys stole her car I've never seen so much color in one person eyes troller eu acho troller na verdade na F nós temos I don't feel like working out today but my desire to get stronger counter virus my laziness counter virus beleza então esse exercício aqui vocês peguem as palavras que eu falei daqui desse quadrinho onde nós temos essas palavras verdes e aí vocês preencham certo o sentido ele tem que bater com o sentido da frase o sentido que tem aqui bate com o que a frase quer dizer ok em language input nós temos as embed questions que eu já expliquei para vocês como elas funcionam então nos exercícios que nós temos aqui certo esse último exercício nós temos turn the double weight questions into embed questions certo então esse exercício aqui quando vocês forem resolver nós vamos ter as seguintes respostas a primeira nós temos when will they be back eu acho que eu vou resolver até esse daqui certo depois nós temos speaking listening e o going beyond esse aqui é o consolidation consolidation going beyond beleza vamos lá esse daí a primeira vai ser when will they be back a resposta vai ser do you know when they will be back certo vocês vão precisar da explicação para entender essa resposta do you know when will they be back na B nós temos do you know how much it was do you know how much it was você sabe quanto isso custou ou isso foi nascer essa daqui nós temos what time did they arrive a resposta vai ser do you have any idea what time they arrive na D nós temos what does she look like what does she look like what does she look like vai ficar can you tell me what she looks like na E where did Sam go a resposta vai ficar do you happen to know where Sam went na F nós temos what is bluetooth aí nós vamos ter do you know what bluetooth is então a G nós temos when did Nixon visit China aí nós vamos responder do you happen to know when Nixon visited China lembrando que essas respostas que eu estou passando para vocês podem ser diferentes porque vocês podem escolher formas diferentes no W8 questions do quadro certo W8 questions eu posso começar com qualquer um desses certo continuar com qualquer um desses aqui que eu escolher e depois a frase ela é montada com sujeito verbo e objeto e aí nesse caso as respostas de vocês podem estar diferentes das que eu estou falando aqui e ainda estão corretas beleza não se preocupem muito com isso a H vai ficar how can I get to to the fifth avenue e a pergunta vai ser modificada e ficar da seguinte forma could you tell me how can I get to the fifth avenue beleza sorry eu disse how can I get could you tell me how I can get to the fifth avenue espero que eu não tenha falado outras erradas também o can vem depois do I na embed question certo na dois agora a dois diz now make embed questions from the following yes or no question é exatamente a mesma coisa a diferença é que ao invés de a gente usar esse quadro aqui que é o quadro do WH a gente vai usar esse quadro aqui que é do yes or no eu começo com uma dessas certo escolho if ou whether e aí eu coloco sujeito verbo e objeto por exemplo eu tenho aqui could you lend me some money aí ela vai ficar assim I was wondering que é uma das primeiras opções if que é o if ou whether tanto faz aí depois eu eu falo you could lend me some money ou seja ao invés de eu colocar como uma pergunta eu coloco como uma afirmação you could lend me some money certo eu desfaço aqui a pergunta porque eu já tinha uma pergunta no começo e aí vocês vão fazer da mesma forma todos os outros como eu já falei antes não vou passar as respostas aqui porque esse exercício é muito fácil certo se vocês tiverem dúvidas podem me procurar no whatsapp que eu respondo certo mas vocês tem que entregar isso aqui respondido na escola o speaking vocês não precisam se preocupar certo nem o listening esses dois aqui não precisam se preocupar esse aqui é um exercício para ser feito em sala no consolidation aí vocês vão colocar o seguinte sort sentences with ambient questions into the following categories be careful there are two that don't contain ambient questions certo então vocês vão marcar aqui que tipo de ambient questions é essa se é um ambient questions de double-weight question statement double-weight question se é statement yes or no question se é question double-weight question ou se é question yes or no question e aí vocês lembram da explicação que eu dei na outra aula gravada e respondam certo no caso eu vou passar as respostas aqui rápido para vocês certo mas tentem responder antes de da aula a primeira é A a segunda vai ser B a terceira vai ser B essa daqui não é uma double-weight question então vocês não marcam nada certo essa daqui é A essa daqui é B a G a letra G vai ser ela não é ambient question então não marca a H ela é letra C essa B e assim por diante B de novo A D B e C já no going beyond a gente tem o seguinte é match the sentences that correctly form ambient questions certo marque as sentenças que formam questões embutidas nelas né então essa aqui começa por exemplo nesse caso aqui a gente tem essa daqui this cake tastes awful I don't understand eu não entendo é what I did wrong certo eu não entendo o que eu fiz errado então essa aqui fica sendo a A certo é eu vou marcar aqui e vocês tentem fazer e conferir depois ok então essa daqui é A E essa daqui é a F essa é a G essa daqui é a J essa é a H essa daqui é a K essa é a I de linha essa é a C essa daqui é a D e essa é a B de bola ok bom pessoal esse é o último exercício hands on vocês também estão liberados vocês não vão precisar responder mas esse aqui é basicamente para elaboração de textos né mas eu não vou cobrar esse não então vou cobrar até aqui até o go e beyond certo os demais exercícios vocês façam se tiverem dúvidas podem me procurar no whatsapp não tem problema beleza vocês sabem que sempre que eu posso eu respondo vocês ok a gente vai ficando por aqui ficou bem longo o vídeo a gente tá a gente começou a gravar aqui de três e meia eu acho e já vai dar seis horas então bom boa sorte para vocês tentando corrigir os exercícios de vocês com esse vídeo beleza a gente fica por aqui e até a próxima pessoal valeu bye bye Obrigado.